Este é um nome empresarial, Fundo Municipal do Rio da Trânsito e do Adonacente. Qual é o meu fantasia? Fundo da Trânsito e do Adonacente. Nenhum texto tinha 4 mil para pagar de uma vez, então é parcelado. Quando parcela, faz o pagamento parcelado, a gente não consegue essa doação via parcelado. Concebe, porque lá na ficha, tem doações, vem lá, se for doador, o que pode doar, o conselho da pessoa idosa e o conselho da criança adolescente. Lá, ou doado, aí lá vai ver qual é o estado, qual é o município, o município do Serrano. Aí lá vai, e eu não vou tirar do bolso, se eu tenho para pagar 4 mil reais, eu vou deduzir de 4 mil 6%. 3%? 6%, 6%. Mas as pessoas que dão para agora. 6%, quem declara até que eu tenho de dezembro, é 6%. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 320 reais? Sim. Pronto. Não, eu vou declarar do bolso de renda só em abril, 3%. 3%. 3 vezes 4, 12. Vai dar 120 reais. Que já é, já é uma coisa. Ou seja, eu não vou mais pagar para a receita, 4 mil reais. Resolvo pagar para a receita, 3 mil 880 reais. Esse é o que eu vou pagar para a receita. Mas mesmo sem o parcelado... Essas coisas aqui, tá lá? Mesmo assim, não vou parcelar, né? Porque o meu, eu pago sem o parcelado, até... Sim. Mas tu pode doar, pode doar tanto o imposto a restituir, quanto a pagar. Sim, sim, eu quero saber, porque a gente está pagando o WhatsApp, né? A DAF. Isso aí, tu pode ir lá direto a DAF, já ir na conta. Não precisa mandar dizer para a receita. Tu gera a DAF, lá no mesmo programa que tu vai fazer a declaração do bolso de renda, tu gera a DAF. E tu vai depositar esse recurso na conta do banco. Na conta do conselho. Mas segura aí que tem umas coisas lá na frente, que a gente vai dar, inclusive, os recibos que vocês têm que fazer. Dava um boleto no valor de 1.200, 1.300, alguma coisa assim. Ela não teve esse dinheiro todo para pagar os 750. Vim pegar essa DAF, né? Para fazer e depois pagar o boleto dela. Então, o que ela fez? Ela cancelou tudo. Ela não deu nada para o fundo. Não, porque assim, desde a frente. Se eu desse no imposto devido, eu vou pagar para o cliente 700 reais e o que ela deu 2, 3, 300 reais, 3%. Eu não vou mais pagar 700 reais. Eu vou pagar só o saldo. Sim. Mas essa é a definição. Já acabou de entender. Os professores, a gente tem a renda maior que são os professores que vão fazer a declaração. Aí você tem esse parcelo. Aí todo mundo parcela. Mas aí você não recebe a restituição parcelada. Recebe parcelado? Não. Eles não recebem. É só para entrar para Deus. Aí quando vai receber a restituição... É tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Aí a orientação que você vai dar para essas pessoas é na restituição. Eles podem doar também. Ah, não. Mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um desde todo. Eu tenho que ter essa consciência. A presidência não precisa desempenhar dentro deste todo. Porque se deixar, as pessoas acabam deixando as coisas só de um. Então, o setor, se não quase todo, se não todos os setores... Eu não sei se é o que existe no lado dos testes. Né? O que é que a pessoa não está lá aqui? Vai ser que tem um escorão. Não. Aí já... Não. O João vai sair depois. Ah, Maria lá. A Maria do Bonito. Não precisa eu saber de tudo. Mas eu prefiro aprender um pouquinho para cada. ter uma equipe, sempre tem um que se sobressalha melhor. Mas eu que não entendo daquilo, eu preciso acompanhar aquela pessoa que sabe. Também aprender. Aprender e fazer. A gente precisa ser, sabe aqueles meninos estudiando? Hoje em dia não, mas naquilo ainda não, entendeu? Era o machinho. Pessoal está almoçando e o menino estava lá, e as pessoas almoçavam. Ou fazendo alguma coisa para as pessoas que estavam lá dentro. E o menino. Eu era um desses meninos. Curioso. Espioso. Aprendi quase toda a minha vida sem passar de aula. Curioso. Alguém está falando da vida, pode ir. Ah, eu estou ali, mas eu estou com a atenção com cada palavra. Aprender. E aí, quando eu disponho de mais ou menos cinco, e eu aprendi assim, mais, mas o menino depois, eu disse, não, isso é bom. Eu vou me qualificar. Para poder. No conselho, foi curiosidade mesmo, de saber como funciona, por que funciona. Veio um menino lá para o interior, no interior desse menino, ele tinha apenas três casas. Da minha avó, eu e o palestrante antigo. Seria uma palestrante antiga de vida. Aí eu chego, aos meus cinquenta anos, e aí a curiosidade de, não, mas o que é isso aqui? Eu preciso aprender. E eu fui para o conselho. Até isso, por que eu cheguei no conselho? E venho para o conselho, eu me tornei palestrante. E sou procurado em boa parte do Maranhão. Aperta na boca, eu já fiz. Então, são coisas assim que eu gosto de trazer para as pessoas entenderem o que, quanto é bom. E a gente falava de manhã, né, secretário? Que mesmo na questão de não ser remunerado, ela até questionou. E eu fui fazer essa exploração para eles, o porquê? Como é gostoso você fazer, mesmo sendo voluntário, mas amanhã eu só ia para trás e veia o que você fez. Eu estava ali. E eu odeio fazer. Não ganhei o recurso. Mas o melhor de tudo é você deixar o teu legado. O que tu fez? E o que tu será? Porque quando a gente morrer, quem vai se lembrar disso são as pessoas que ficam. Nossos filhos, nossos netos. Por isso que é interessante. E aí, se devem sempre disso. É do papel de cada um deles que te mandou um. O que você está aqui, aliás, faz a doação do imposto. Daqui a um ano, não, mas eu não vi que tenha um movimento no município. Eu vou para o Brasil e saber o que aconteceu. E eu venho até o Conselho e quero perguntar. Os projetos que têm, os projetos sociais, algum, não tem que gastar sem dinheiro. Não, mas houve as doações, eu preciso saber aonde foi empregado o meu recurso. Se eu mandar para o Brasil para o Governo Federal, ele não tem como comprar, nem tem como saber para onde foi. Foi investido aonde? No bolso? Não é? O que a gente sabe, sim. Quarto, os recursos captados serão repassados para a instituição proponente, mediante formalização de instrumentos de repasse de recursos, conforme a legislação vigente. Qual é a legislação vigente? A legislação municipal. São os planos também. Tanto a legislação municipal que fala sobre este recurso, como é a legislação, a... Qual é a nome da da Câmara? É quase a Constituição mesmo, mas não é. E ela 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 tem que observar essas leis, saber que a gente não está passando fora do outro ponto. Mas o que determina esse recurso, além do mais, é o plano de ação. E o plano de acação. Lá é que o conselho vai dizer quantos recursos são empregados em cada projeto. Se é para reformar o conselho, se é para construir um prédio para todo mundo, se é para alugar um prédio para a criança feliz, se é para fazer um projeto X, etc. Então, é ele que vai dizer quantos que cada recurso vai ser gasto ali. Porque até 2017, nós, conselheiros, não poderíamos gastar o nenhum recurso com alugar, por exemplo, sobre o jogo. Obrigado.